Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de net. Bom galera, começando um novo servidorzinho aqui então, né tropa, o servidorzinho Bloch. Nasci aqui do lado de Abandoned, galera, então já vou aproveitar e fazer o cartão aqui. Dessa vez eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer o cartão verde aqui, tropa, porque eu realmente nasci bem do lado mesmo, tá? E bom tropa, se eu conseguir uma máscara aqui eu já vou correndo pra militar também. Porque a militar, galera, tem as três salas de cartões, apesar que é início do servidor, né tropa, então a sala roxa não vai estar lá, né? Porém, eu consigo pegar o cartão verde e pelo menos o cartão azul também, né galera? E lá tem bastante caixa também, tropa, pra você pegar. Provavelmente eu vou conseguir achar uma SMG lá, ou pelo menos algum tipo de arma, né galera? Pra poder a gente começar a se defender. Bom, aproveitar e já pegar esses combustíveis aqui também, né tropa, pra gente poder fazer força também, né? Beleza, tropa, caixa aqui, nada de arma. Esse boostzinho, galera, tem que cuidar, tem que ser meio rápido, porque senão você acaba morrendo pra ele, ó. Agora que ele ainda tá de bastão, né tropa, porque é início do servidor, mas mais pro meio, pro final, o servidor aí já tá de facão, né? E aí te dar uma facão usada já era, você cai no chão igual bosta. Platir! Aí galera, tem agora nada de máscara, hein? Quer dizer, nada de arma, né bem? Ó, resistor já achou, vou pegar só o cartãozinho verde aqui em cima. E já aproveitar e fazer logo esse cartão verde também, galera. Se você demorar muito, tropa, principalmente aqui em Abandoned, né galera? E início do servidor, se você demorar muito pra fazer a sala ali, galera, já começa a aparecer um monte de gente aqui. E aí eles vão ficar aqui esperando você colocar o resistor, entrar dentro da sala e vem aqui e tira a resistência e você fica preso dentro da sala, tá? Então você tem que chegar aqui e já fazer logo esse cartão e sumir daqui, galera. Já chegou um prato nosso aqui, ó. E platir! Tomou 56, 55, vem bem. Toma! Tome! Tome! Tomou 80, morreu igual a bola, tá? Platir! Aí espitófa, bem. Ele dá só com o bastãozinho, ó. O problema é que esses bastões, esses platirões, se você acerta uma... Agora eu coloquei o resistor aqui, galera. Deixa eu fazer logo essa sala aqui rapidinho. Eu tô meio com medo de chegar alguém aqui, galera. E acabar tirando o resistor, tá? Nada de arma, nada de arma. Quartãozinho azul, beleza. Ó, máscara, tropa. Top de linha. Beleza. Vamos nas partes de roupa de osso também, né, galera? Que é uma coisa que ajuda muito mesmo. Principalmente início do servidor aí, né, tropa? Ó, vim nadando daqui até aqui, galera. Demorei quase duas horas pra atravessar esse rio aqui, ó. Tentei atravessar por ali mesmo. Pensei. Ah, vai demorar muito pra ir lá pela frente pra poder... Pelo lugar que é mais perto, né, tropa? Só que eu pensei que, na verdade, que ele tinha um barco, né? E não tinha barco coisa nenhuma. E acabei demorando demais pra poder chegar até aqui, tropa. Mas deu o tempo de chegar ainda. Não tem ninguém aqui. Já olhei o report. Agora tem que eu entrar em todas as salas aqui, galera. Porque como eu não sei qual é a sala, hein? Isso aqui é a sala roxa, ó. Não respondo a ele. Então não devia ficar aqui. Assim que você entra no servidor, galera, não tem sala roxa, tá? Pra quem não sabe, chega perto da sala roxa. Não vem nada na... Não vem nada dentro da sala roxa, né, tropa? Fica pensando, nossa, os caras já fizeram a sala roxa. E não, tropa, porque ela não apareceu, tá? Ela vai aparecer bem depois. Coisa de umas... Uma hora e meia, duas horas depois. Porque eu meço o servidor. Aí que vai aparecer a primeira sala roxa, tá bom? Beleza. Ó, o cartão roxo não tá aqui. O cartão roxo também não aparece, tá, tropa? Eu pensava que aparecia o cartão roxo, mas ele não aparece também, tá bom? É isso aí, galera. Vou fazer a outra salinha aqui. Provavelmente essa aqui vai ser a sala verde. Pula. Pula, beleza. Acelera, acelera, tá? Ah, meu Deus do céu, mas já é isso. Mas não é possível. Flash Day Bugs of Hackers. Ó, ainda fala anomalia ainda. É anomalia, né? Mas corrigir que é o anomalia que é o problema, né? Aí isso aí, isso não faz, né, galera? Infelizmente, né? Ó, o cartãozinho azul aqui de novo. Já temos dois cartões azuis. Triturar tudo já logo isso aqui também. E aqui também, galera, tem refinador. E tem refinador de óleo, né, tropa? E tem também o triturador, tá? Então aqui tem tudo, galera. Aqui na militar base. Vou ter uma outra caixa de arma aqui também. Já peguei duas ou três caixas de arma, galera. E até agora nada de arma. Na verdade, caixa de arma não é bem. Caixa de enfeite, né, tropa? Ok. Ó, senhora. Deixa eu alfavar. Zigue-zague aqui, zigue-zague. Mas eu só vou morrer, platina. Morte, nossa. Morreu a bosta. Ó, caixa de arma de novo. Vem máscara, mas não vem arma. Ei, platina. Bom, galera, eu cheguei aqui no local onde eu vou fazer a base, né, tropa? Vocês podem ver que é um local bem plano, tá? Então eu gosto de fazer base nesse local aqui, perto da Bill. Bom, e a minha estratégia aqui, tropa, é o seguinte, né? Eu faço a base aqui no fundo, no local plano, né, tropa? E lá na frente da Bill, eu pego e faço um quadradinho, galera. Ó, aqui tem minha outra conta também, tropa, que ela tava farmando automático. Eu vou mostrar pra vocês agora, tropa, como é que funciona, tá? Eu entrei no servidor, galera, ao mesmo tempo com as duas contas, tá bom? Então o que acontece, galera? Enquanto eu tava farmando peça, fazendo cartão, igual vocês viram com essa conta, a minha outra conta principal, galera, ela tava farmando automático, tá? Aqui, ó. E olha só o tanto de loot que já conseguiu, tropa. Isso é, claro, né, galera? É um servidor bloat, tá? Mas, galera, eu não tenho que ficar... É como eu jogo solo, tropa, então eu jogo solo e eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tropa. Como é início de servidor, galera, então eu deixo ela sempre ali no local, perto... Onde vai pro acampamento lá, galera, pra aquela ilhazinha. É, então eu deixo ela farmando mais ou menos por ali, porque eu sei que não vai aparecer ninguém pra matar ela, tá, tropa? Aqui é onde eu tentei colocar minha base no chão, tá, galera? A base bunker. Infelizmente, não vou conseguir usar ela, tropa, olha só. Fui colocada no chão aqui, começou a aparecer aqueles bugs. Então eu vou fazer só um quadradinho aqui mesmo, depois eu penso em que tipo de base que eu vou usar, tá, tropa? Depois eu penso de novo, na verdade, tenho que esperar um tempo agora pra colocar a base no chão de volta. Mas eu não consegui colocar a parede dela, tropa. Toda vez que eu fui colocar a minha parede, ficam aparecendo essas paredes vermelhas aí. Já reloguei, daí ela some, né, tropa, a parede. Porém, ela não para de ficar aparecendo de volta, galera. Então eu não consigo, simplesmente, não consigo colocar a minha parede na base bunker, tropa. E eu não consigo fechar a base, né? E infelizmente, eu vou fazer um quadradinho aqui, galera. Eu vou ficar vivendo nesse quadradinho até eu conseguir resolver esse negócio aí, tá? Na hora que der o tempo, eu vou tentar colocar a base no chão de volta. Ó, já vamos avançar nossa bancada aqui, galera. Vou colocar a intermediária, vamos avançar também. Já tô com 1.300 peças sobrando aqui, ó. Sempre, é fora a intermediária aqui, né, galera, que eu já tô intermediando ela. Passar aqui na bio rapidinho, galera. Vou começar a farmar o resto das peças. Agora faltam somente 300 peças. Só pra poder estudar a bomba óleo mesmo, tropa. Já consegui 1.200 peças, né, galera. Só fazendo, é, cartão no início ali. Ixi, lá vem uma, vem, olha aqui. Latina! Acelera, velho. Ele voltou. Vou aproveitar e triturar as coisas aqui também já, galera. Opa, tem alguém aqui, galera. Tem ele triturando as coisas aqui, ó. Platina! Cadê você, Platinovski? Volta aqui. Tomou, só, tomou 39, tomou 25. Meu Deus do céu, o Platina é bom. Tomou 54. Corre logo, Platinovski. Tomou 25 de novo. Vai não contar dano. Não, ele não precisa já pra ter morrido, socorro. Nossa senhora. Ah, pistolinha danada essa dele, viu? Dei duas de 54, uma de 39, uma de 2 de 25 e o Platinovski morre. Ele me dá um tiro. Eu já fico praticamente no resto da vida aqui, meu Deus do céu. Já resgatei minha última vida extra aqui, galera. A outra já usei, né? Acabei de resgatar a outra aqui também. Pra não ter perigo de eu morrer, tropa. Oi, Platinovski, tomou 25 de novo. Tomou... Nossa senhora. Será que não tirou? Pelo amor de Deus, tomou mais 39. Tomou mais 25, tomou 25 de volta. Tomou 25 de volta. Tomou 25 de volta. Meu Deus do céu, Platinovski não morre. Acerta ele, Platinovski. Paga acertar no chão, pelo amor de Deus. Ih, morreu com a bosta. Tira isso que eu tava bem. Tomou 27, tomou 25. Platinovski já tá no gol. Reviver também. Eu tenho o Reviver também, Platinovski. Que eu também vou usar, velho. Volta aqui, Platinovski. Não tenta correr do Alfa, não. Vamos ver quem é que vai ganhar esse negócio aqui, Platinovski. Cadê você, velho? Platinovski. Não corre não, Platinovski. Volta aqui. Ah, ele aqui em cima. Se escondendo aí, Platinovski. Toma. Tomou 77. Já ficou apavorado, Platinovski. Já ficou apavorado. Tome. Tome. Meu Deus do céu, eu vou morrer por cutela. Platinovski, não é possível. Tomou 25. E morreu igual a bosta. Platininha espetacular. Morre logo, Platinovski. Morre, Platinovski. Ah, não. Ah, não. Reviver de novo, não. Meu Deus do céu. Agora ferrou, tropa. Ele tem dois reviver. Filha da mãe, Platinovski. Platinovski, desgraçado. Toma. Toma. O 25 morreu. O 25 morreu igual a bosta. Olha o Platinovski, desgraçado. Bom, galera. Eu vou esconder meu cartão azul aqui. Esse cartão aqui não vai achar, não, galera. Ainda mais aqui na Bill. E fica no gelo, ó. O cartão azul é dificil mesmo que você consegue achar, tropa. E o cartão é a única coisa que você consegue dropar no chão e voltar, né? Bom, eu tenho uma dosa na base, galera. Eu vou pegar ela e vou voltar aqui rapidinho. Eu vou me equipar aqui rapidinho, tropa. Ó, tem o chassi de carro aqui também que eu achei, galera, ó. Tô juntando um green grenade, né? E chá pra poder fazer o nosso carro já logo no início. Beleza? Vou fazer as bandagens também, né, tropa? Pra gente não chegar lá com vida vazia, né? Porque o Platinovski é bom no PVP, tropa. Então a gente tem que chegar lá preparado, né? Beleza? Tá na casa do que? Vamos acelerar pra lá, galera. Ó, tô com minha dorzinha aqui. Não tô nem levando munição extra. E se morrer... Eu vou tentar a última vez, né, galera? Se eu morrer, não tem que ficar lá com essa munição. Ó, o Platino saiu daqui agora, galera. Falei, ó. Tava torturando as coisas lá ainda. Oi, Platinovski, surpreso! Tomou dozada na festa. Tomou 21. Tomou 21, 21 e 20 de jogo. Tomou 52, tomou 30, mais um. Morreu igual a bota. Ah, tinha esse peito alfa, bem. Agora arruma outro reviver lá daquele lugar, Platinovski. Morre logo, hein, filhos. Aí, ó. Devolve meu loot. Platino desgraçado. Tinha os dois reviver ainda, filha da mãe. Beleza. Ah, perneira de ferro. Platino desgraçado. Tinha perneira de ferro, tropa. A máscara. Vamos triturar essas coisas rapidinho. As coisas que ele deixou sem triturar, né, galera? Vamos triturar tudo. Aí, ó. Já consegui uma peça pra aprender a bomba óleo. E também avançar a bancada, né, tropa? No caso, a bancada já tá avançada, né? Só falta aprender a bomba óleo. Aí, já coloquei a bomba óleo aqui pra aprender. E é isso aí, galera. Bom, tropa. Platino já caiu. Tomou 39, morreu igual a bosta. Platino é respeitável, filha bem. Platino. Tem loot pra eu aí, Platinovski. Dá o loot. Ó, dropando cartão no chão. Eu tô vendo, Platinovski. Ah, ele é o dono dessa base pirâmide da frente aí, tropa, ó. Já vai tomar o famoso, Platino. Platino vai upar sua base, velho. Essa base já tá marcado pra tomar o famoso. Platino. Ele fez a base bem onde eu gosto de fazer o jarvãozinho. Bom, galera, então é isso. Vá ficando por aqui. Valeu e fo...